Sorria 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 Eu sempre descia Quem me trouxe Quem me deram Chorar Mais do que eu Chorar Você deve sorrir Que outro dia Será melhor Reviva Seu êxito Você vai Vem te ligar Eu não posso mais me aconselhar Vem te ligar Eu não posso mais me aconselhar Oh, maço Que você foi um verdade amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Eu sempre lhe dizia Que o bruxo me enviar Chorar, mas por quê? Chorar Você deve te ouvir Que o dia será melhor Querida Eu erro você vai Chorar Entenda Eu não posso mais te aconselhar O abraço E você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Se em condição Sempre sorria Sempre sorria Se meu amor Eu sempre lhe dizia Obrigado Obrigado Obrigado